Choque de fofoque, está começando mais um vídeo. Oi fofoqueiros, demorei mas cheguei hein. Olha só como vai ser a performance da Camila no aniversário dela. E o Gabi e o Andinho ficaram com ciúmes do Guilherme. E o Ítalo desafiou o Andinho contra o Guilherme para ver quem ganha. E olha só como foi, quem será que ganhou viu? O Andinho arrasou, mas o Guilherme pegou pesado hein. E a Camilinha ficou toda besta. E olha só quem está no aniversário da Camilinha gente, a Manu e a Milena. Vocês lembram da treta que envolveram elas de buscar e disseram que não era amiga da Camilinha? Essas já se acertaram né. E olha só como foi essa festinha. O esquenta do aniversário da Camilinha. Eu estou passada. Confira o vídeo e assiste até o final. E deixe seu lindo comentário hein. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E fique ligadinho no canal. E aí Esse time já tem que estar em pé. E abre e desce. De novo. Cinco, seis, sete, oito. Depois ensaia como é que ela está. Acabada. Vai fazer performance amanhã não vai? Sim, sim. Então tá. Mais água. E mora. Seguindo a não perder a luz dela aqui. é minha filha é minha filha vai filha você é minha vai filha respira e vai nós realizamos a coreografia o que tem a ver Camilo meu Deus é babado o outro foi lá pro quarto não sei quem esse outro não vou nem falar nada ela não tá perdendo mais tempo não estressou vamos ver o outro aí o outro estressou vamos ver o outro vou pegar a câmera vou dizer o que foi que ela me falou no meu ouvido não quero saber não aí ela tava aqui cheio e estressou ela ai vou ali aí estressou tem aqui opções né é o que o debate aí hein o que ele fez vai é isso Camilo vai 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 é isso Camilo vai Guilherme ele pegou a tua frente Gabi fez foda-se eu caramba tá bem tá ali ó aí Guilherme O que ele fez? Não, o seu quer dois, o seu quer três. Esse aqui é dois, o seu quer três. Ele não se mordendo. Ei, canta a musquinha pra nós, irmã. O que ele fez? Será que eu diamasse ele? Acho que a Massler ajudou a chagondosinha. Ah, quer botar um antinho pra amar... Por nada, dois eram inimigos tão ciumidos. A única coisa que amassa é o futebol. Tá tudo de cabeça pra baixo aqui. É o quê? A única coisa que amassa é o futebol. 16 anos. E quem puxou o desafio foi ele? Foi. É sobre. Eu acho o seguinte. Como teve vocês dois disputando futebol, eu acho que tem que ter um duelo de dança. Você e você. Não é verdade? Né? É. Deixa eu mijar que eu tô nervosa. Me deu uma mijadeira. Menina, essa cara tá... Disputando de dança. Vai ser o seguinte. Vão tirar e empopar. Quem ganhar no empopar vai ser o primeiro. Automático. Aí cada um escolhe uma música. Bota a música. Que o povo... Estamos lá, vamos brincar. Vai, tu é o quê? Brincar, né? Eu sei. Vai, vai. Deixa eu ver meio aí. Já. Cinco é ímpa. Tu ganhou, tu começa. E depois vai tu. Vamos lá. Escolhe a música. Tá conectado, sei lá, de quem? Vai, bota, 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 bota. Vamos lá, Ande. Uh! Ah! Ah! ever, 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 ever! Que balancei. Queறதi a música. Que valorize mal. Queolithic체 solo. Queigenous. Que Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,